Cláudia Nayara revelou que após o término do seu último relacionamento passou por uma grave depressão. Cláudia Nayara foi a convidada do terceiro episódio da segunda temporada do podcast Lugar Marcado com Diogo Assunção, no qual fez várias revelações. Entre elas, o facto de estar solteira, de já ter ultrapassado, por completo, o cancro e de já poder ter filhos. A parte disso, num momento mais intimista da conversa, confidenciou mesmo que viveu um grande desgosto graças ao seu último relacionamento, com Miguel Crista. O desgosto foi tão grande que a cantora tentou, segundo a própria porter-lo à vida. A pessoa que tive quis um bocado de fama, proveito também, eu posso dizer, eu amei. Eu não tenho vergonha de dizer. E quando se ama fica a sossega, explicou. Diogo Assunção perguntou a Cláudia Nayara se sentiu como uma grande traição o facto de perceber que havia, ali outros objetivos. A traição nem é tanto por aí. É quando tu percebes que são pessoas hipócritas, mentirosas e tentam jogar com o teu psicológico, disse a cantora, que assumiu que ficou com autoestima abalada. Tanto mexeu, com autoestima, que quis acabar com a minha vida e foi a minha agente que me salvou, confessou, revelando também ter passado por uma depressão. Guardei, guardei, guardei. Fui sair à noite, fui-me divertir com a minha irmã, fui jantar, mas estava tudo na cabeça já planeado e aí já não havia nada a fazer, explicou. Cláudia Nayara disse que foi um profanema da sua agente, que a impediu de tomar toda a medicação que já tinha junto a si e terminar assim a sua vida. Ainda assim, chegou a ingerir seis ou sete calmantes.